R$%&! Bombeiro, né pai? Que assim? E assim a gente começa o segundo vídeo aqui na Avenida Europa, mano, sério, tá insano, 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 no último vídeo batemos meta de 2 mil likes, então estamos soltando esse vídeo, mano, vai estourar, conto com vocês pra estourar esse vídeo de novo que tá muito, muito bom a Avenida Europa, tem muito carro, velho. Não tá dando nem pra falar, eu tento falar, fazer abertura não vai, então nesse vídeo não vai ter interrupção, vai ser só carro acelerando, mas antes rapaziada, tem uma notícia muito legal pra dar pra vocês, mano, o meu Jetta TSI que tá aparecendo agora na tela pra vocês, vai ser sorteado de graça nesse Instagram que tá aparecendo, você vai lá, clica nos perfis que o perfil do sorteio Jetta TSI tá seguindo, coloca pra seguir também, comenta na foto oficial e pronto, daqui uns dias o Jetta Porsche tá na sua garagem. E mais da hora rapaziada, é que isso é tudo real, eu de verdade vou sortear pra alguém que participou do sorteio, então sim, daqui uns dias o Jetta Porsche tá na sua garagem, conto com a ajuda de todo mundo pra fortalecer, pra me ajudar, eu nunca peço nada, cara, então me ajuda nessa, vai pro primeiro link na descrição, só seguir os perfis, comentar, tamo junto e agora, bora pisar sem ele. Tchau, 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 tchau. Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa! Quando eu estou sem final, eu estou na cadeira. Aqui não, que é minha filha, tá? Estão achando que aqui é casalzinha, que é minha filha. Bom, galera, vamos parar um pouco para os nossos comerciais. Voltamos às nossas programações normais. Ô, viado, acelera aí! Olha a foto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha a foto! Olha a foto! Vai na frente! Olha a foto, tchau, tchau, tchau! . 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 Tchau, tchau. Tchau.